Nova tropa de elite, sua sequência disparadora, você está totalmente ligado, na sequência predominante do Brasil, nova tropa de elite extreme, nova tropa de elite extreme, a rosa choque do reggae do Maranhão, essa é a sequência disparadora do Brasil, nova tropa de elite, a gatinha mais charmosa da vida em Gatel, some people say that you should live with me, because I am a rasta man, piki piki here and so home, But what can you say? Are you going to make them get away with rumors night and day? Baby, don't you know that I will be with you forever and ever? Ah, right on, hey, you better come on, come on, you better come on, come on, baby, come on, Nova tropa de elite, sua sequência disparadora, você está totalmente ligado, na sequência predominante do Brasil, Nova tropa de elite, sua sequência disparadora, você está praticamente, você está totalmente ligado, como você está adapting para a vida, você está totalmente ligado, sem Secretary, atreves da treme, will you never want to help you, by little to your face and see that you are Muhammad strategy Button, we're going to maybe some of you A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL